Para reforçar o seguinte, independentemente de pensamentos filosóficos, políticos, ideológicos, se nós não tivermos uma régua que faz um corte com base em questões básicas, éticas, nós estamos transigindo, nós estamos compactuando com a roubalheira. E o Lula, de novo, o problema maior do Lula não é apenas ele ser socialista, incompetente, ligado potencialmente a tudo que é de mais asqueroso por aí, ele foi ladrão, ele foi ladrão enquanto presidente. O seu governo foi um governo de roubalheira. E isso está documentado. Então, de novo, o Ciro Gomes está incomodando mesmo alguns fãs por dizer a verdade. A verdade dói para quem é militante. Fala, Piperno. Não, assim, é um monte de bobagem repetitiva que a gente ouve aqui desde sempre, né? Ladrão, porque é isso, porque é aquilo e tal. Enfim, governo ruim. Primeiro que o governo dele não se compara com esse lixo que está aí. E, aliás, a população reconhece, né? Todas as pesquisas, elas são unânimes. Nossa, o Rodrigues até dizia que, né, aquela história de toda unanimidade é burra, mas eu acho que, nesse caso, a gente podia até abrir uma exceção. Porque daí é fácil, é aquilo que eu já disse antes. É comparar o Flamengo com o Bangu. Você comparar o Lula com o Bolsonaro. A medida que a gente se aproxima da eleição, o Piperno piora. Vai ser, imagina daqui a dois. É um lixo, quer dizer, e é assim, se não é o Bolsonaro apelar para quem quer dinheiro e tal, seria uma eleição até fácil. Agora, ela pode ter aí algum ingrediente de dificuldade. Piperno, você é alquimista eleitoral. Agora, eu quero dizer o seguinte. Você faz a alquimia eleitoral. Muito, 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 muito ruim. E não é reconhecidamente ruim somente aqui. Ontem surgiu lá um outro, enfim, um outro documento do pessoal da Europa, né, dizendo que para aceitar o Brasil na OCDE, o Brasil vai ter que cumprir de novo uma série de cláusulas, inclusive colocando a questão ambiental e também agora a questão eleitoral. Veja, até isso agora o mundo começa a ver com um pouco mais de preocupação. O Brasil nunca, nunca, em momento algum, desde a redemocratização, o Brasil colocou na agenda essa questão da dificuldade de se promover uma eleição. E agora a gente discute se o vencedor vai ou não tomar posse. Olha o tamanho do retrocesso que essa turma nos trouxe.